O Amor Eu sou verso, sou terra, sou sol Sentimento aberto Ah, como eu amei Ah, eu caminhei Ah, não entendi Eu era feliz, era vida Me espera, acabou Meu corpo cansado e eu mais velho Meu sorriso sem graça chorou Ah, como eu amei Ah, eu caminhei Tem dias que eu paro, me lembro e choro Com medo, reflito que não foi perfeito Ah, como eu amei Eu sonho, sou verso, sou terra, sou sol Sentimento aberto Ah, como eu amei Ah, eu caminhei Ah, eu caminhei Ah, não entendi Eu era feliz, era vida Me espera, me espera, acabou Ah, como eu amei Ah, como eu amei